tirando o leitinho da cabrinha aqui para nós beber daqui a pouco olha essa cabrinha dá só 20 litros de leite só que está desgotando agora para poder dar mais amanhã ela já vai dar uns 20 já esse é o fazendeiro Damião está tirando o leite aqui acaba da peixeirona agora a bunda do bicho não dá um pastel murcho de rodoviário pastel de rodoviário murcho a celpa está ali ajeitando os cabos de energia e o rebanho de boda está aqui olha o vaqueiro lá olha só aqui saiu 5 litros de leite valeu